Fala, Massa do Galo! Aqui quem está falando é Flávio Markevich, eu sou designer de produto e professor e o meu projeto está na finalíssima do concurso Manto da Massa. Eu queria usar esse vídeo para ser um vídeo de continuação daquele primeiro vídeo que eu fiz, que é um vídeo mais de marketing, então esse vídeo eu vou focar mais nos elementos do design que eu usei, mostrar um pouquinho do processo para vocês e o que passou pela minha cabeça quando eu estava criando cada elemento. Inclusive para isso eu estou usando aqui um modelo 3D que eu disponibilizei no site do Sketchfab, se você quiser dar uma olhada eu estou deixando o link aí na descrição, você pode ver ele até em realidade aumentada e é muito bacana, então fica aí o link. Começando aqui com o número 13, eu representei o número 13 através das estrelas que estão na lateral aqui da camisa, de cada lado da camisa tem 13 estrelas representando o nosso número da sorte, desse lado aqui junto de lutar, lutar, lutar e do outro lado aqui nosso ideal vencer, vencer, vencer. Indo para o padrão da marca d'água, primeiro muita gente me perguntou por que você não cobriu a camisa inteira, eu tinha feito isso, um teste, e ela ficou muito pesada, então para equilibrar um pouco mais a camisa, eu deixei ela só nas listras brancas, deixando as listras pretas lisas, e eu achei que ficou mais equilibrado, ficou mais leve. Agora, sobre o que que faz esse padrão, são as penas e as patas do galo. As penas com essa forma estruturada, representando aí a estrutura, a resiliência, a resistência do nosso clube, e as patas com as esporas, representando a agressividade do nosso ataque. Então basicamente aí, defesa e ataque juntas, representando o galo num padrão. Aqui atrás, como vocês podem ver essa parte de cima, no render dá para ver melhor, ela tem aqui um efeito iridescente, que imita o efeito das penas do galo. Vou colocar uma foto aí para vocês verem também, e se vocês verem essa curva daqui, da gola, ela foi inspirada também em uma curva que está no projeto da Arena MRV. Algumas pessoas me perguntaram sobre essas curvas. Essas curvas aqui são o escudo do galo, elas formam o escudo, e elas não estão aqui à toa, elas estão aqui porque o escudo protege, certo? Então é uma proteção, uma representação de proteção para os nossos jogadores, para a nossa torcida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, e levando em consideração que esse projeto, quando vendido, vai arrecadar fundos para o combate à Covid-19, certo? Algumas pessoas me perguntaram sobre patrocínio. Eu vou colocar aí na tela agora a opção que eu fiz de patrocínio, né? Isso é uma sugestão, óbvio. No regulamento do concurso tinha uma informação um pouco vaga, falando que poderão ser acrescidos nos desenhos os patrocínios. Eu não sei direito como funcionam aí esses contratos. Por isso essa sugestão aí é um pouco diferente de se ficar transparente, né? Visando o caráter especial dessa camisa. Essa é a minha sugestão. Acho que seria interessante ter, depois de muito tempo, uma camisa que não tivesse as nossas listras interrompidas. Porque eu queria muito que essa camisa fosse a representação da massa e, pra mim, por isso que a camisa tinha que ser listrada, sabe? A massa do galo é preta e branca, é listrada, e por isso que eu resolvi fazer ela desse jeito. Um último detalhe que eu queria mostrar aqui pra vocês. No interior da camisa, debaixo do escudo, tem esse desenho aqui, essa arte. Vou tentar melhorar aqui a iluminação pra vocês verem. Galo forte, vingador. Então, essa disposição não tá assim à toa. Ela também é inspirada na disposição da arquibancada do projeto da Arena MRV. E esse padrão que tá em volta aqui, ele representa os nossos mosaicos e a festa que a nossa torcida faz em todos os jogos do galo. Seja no Horto, seja no Mineirão, seja no futuro aí na Arena MRV, onde quer que a gente esteja jogando. Tem mais um tanto de detalhe aí que eu gostaria de mostrar. Tô tentando deixar esse vídeo o mais curto possível. Então, queria pedir aí pra vocês, quem não viu o projeto, tô deixando todos os links na descrição do vídeo no YouTube. Tem aqui embaixo também o link durante o vídeo inteiro pra votação. Pedir pra vocês irem lá, votar na minha camisa e tornar esse sonho de criança aí uma realidade pra mim. Valeu, um grande abraço aí pra todo mundo, especialmente pra torcida do Galo. E aqui é Galo. Valeu.